Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o amor Não chore se o mundo ainda não notou Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair 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 Amor 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 Não compreendo os teus caminhos Mas te darei a minha canção Doces palavras te darei Me sustentas em minha dor E isso me leva mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Ou pelas águas das fontes Desesperado eu te busco Frenético acredito Que a visão da tua face É tudo o que eu preciso Eu te direi Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Sim, vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Não compreendo os teus caminhos Mas te darei A minha canção Doces palavras te darei Te darei Te darei Me sustentas em minha dor E isso me leva E isso me leva mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Ou pelas águas das fontes Desesperado eu te busco Frenético acredito Que a visão da tua face É tudo, tudo, tudo o que eu preciso Eu te direi Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Mesmo eu sei Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Eu sei que vai Eu sei que vai E o grande dia Verá de chegar Quando eu e você Eu e você Nos encontraremos com ele Naquele dia E eu e você Eu e você Cantaremos em uma só voz A ele O Senhor valeu a pena O Senhor valeu a pena O Senhor valeu, 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 valeu O Senhor valeu a pena O Senhor valeu a pena Eu a verei de cantar ao meu Senhor Quando o grande dia chegar Quando o grande dia chegar E Ele vem Quando o grande dia chegar Eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei Jesus Sim, sim, sim Sim, sim, sim Jesus, valeu, 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 valeu Fazer pra ti O Senhor valeu, valeu, valeu O Senhor valeu, valeu, valeu O Senhor valeu, valeu, valeu Me conheces Sabes tudo o que eu preciso Antes mesmo de falar Me amas Teu amor é bem maior Do que eu possa imaginar Não quero ser Só apenas o teu servo Quero atrair Teu olhar de amor, Senhor Eu venho a ti Como um filho que te ama Tudo o que eu quero É estar perto de ti Nos teus braços eu quero descansar Correndo irei pra te abraçar Meu Pai Coisa minha herança Meu Pai Razão da minha vida Meu Pai Tudo o que eu preciso Está em ti Eu quero estar na casa do Pai Comer em tua mesa Meu Pai Tudo o que eu sou É para ti Vivo só Para ti Me conheces Sabes tudo o que eu preciso Antes mesmo de falar Me amas Teu amor é bem maior Do que eu posso imaginar Não quero ser Só apenas o teu servo Eu quero atrair Teu olhar de amor, Senhor Eu venho a ti Como um filho que te ama Tudo o que eu quero É estar perto de ti, Senhor Nos teus braços eu quero descansar Correndo irei pra te abraçar Meu Pai Comer a minha herança Meu Pai Razão da minha vida Meu Pai Tudo o que eu preciso Está em ti Eu quero estar em ti Eu quero estar na casa do Pai Eu quero estar na casa do Pai Comer em tua mesa Meu Pai Tudo o que eu sou É para ti Eu quero estar na casa do Pai 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 Comer em tua mesa Meu Pai Tudo o que eu sou É para ti Vivo só pra ti Pai Eu quero estar na casa do Pai Na 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 Deus Olha pra dentro de mim Recompõe meu coração Com a qualidade Que fez de Jó um espelho Para gerações E por pobre ele foi O que eu preciso ser Coração sincero Homem reto pra não se perder Jó não blasfemou no dia Em que tudo virou cinzas Eu preciso ser assim Senhor me ensina Toca Senhor No meu caráter Me dá o coração de Jó Que não blasfema Que te adora Mesmo se tudo vira pó Toca Senhor No meu caráter Me dá o coração de Jó Em meio ao tudo Em meio ao nada Quero te adorar Senhor Tu és meu melhor O que eu preciso ser Coração sincero Homem reto pra não se perder Jó não blasfemou no dia Em que tudo virou cinza Eu preciso ser assim Toca Senhor Toca Senhor No meu caráter Me dá o coração Em que tudo virou cinza 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 O que tudo virou cinza Senhor Oh se lugar Sem me tal O que eu preciso ser Em que tudo virou cinza Quem ameaçó ja Em que tudo virou cinza Em que tudo virou cinza Fiz berleão cinza Eu preciso ser Jamal inc set Tu és meu melhor Toma-me, rendido estou Aos pés da cruz me encontrei O que tenho, te entrego a Deus Vem limpar as minhas mãos Purificar meu coração Que eu ande em tudo que tu tens pra mim Oh, eis-me aqui Rendido estou Oh, eu sou teu e tu és meu Jesus Meu momentos e os dias meus Meu respirar e meu viver Que sejam todos Pra ti, ó Deus Oh, eis-me aqui Eu sou teu e tu és meu Oh, eis-me aqui Oh, eis-me aqui Oh, eis-me aqui Minha vida, dor A ti, Senhor Bendido a ti estou E pra sempre E cantarei E faz em mim O teu querer Oh, eis-me aqui Oh, eis-me aqui E tu és meu Oh, eis-me aqui Eu sou teu Oh, eis-me aqui Eu sou teu e tu és meu Minha vida, amor Minha vida, dor A ti, Senhor Bendido a ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Minha vida dou pra Ti, Senhor Em Ti, na Ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer E pra sempre cantarei 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Mesmo sem entender Mesmo sem entender Mesmo sem entender Eu confio em ti Mesmo sem entender Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Vê se é assim com você Eu sei que é o melhor pra mim E mesmo que eu não O melhor está por vir Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo 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 sem entender Mesmo sem entender Eu sei que é o melhor pra mim Eu sei que é o melhor pra mim Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Fica lá Tenho adoração em meu DNA Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Quero dar o melhor de mim Quero oferecer Sacrifício de louvor Quero ser Bem mais do que já sou Um adorador por excelência Eu não vou me importar Com o que vai acontecer Eu só quero te exaltar Tu és a razão do meu viver Eu não posso me calar Tenho adoração em meu DNA Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Quero ser Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Aleluia Glória a Deus Ô Senhor Nós precisamos aprender a te adorar Senhor em espírito e verdade Aleluia Levanta sua mão comigo, levante Quando você levanta a mão assim Ou você está se rendendo ao Senhor Na hipótese você está em pé Ou sentado Você está se rendendo ao Senhor Cante comigo Um adorador Por excelência Um adorador Por excelência Um adorador Por excelência Quero Mais uma vez Um adorador Por excelência Aleluia Um adorador Por excelência Um adorador Por excelência Quero Por excelência Aleluia 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 Glória a Deus Oh, Tu é mais excelente, Senhor Glória a Jesus Glória a Jesus Circunstâncias Dizem que não dá Falam que você está tão perto de parar Coração valente É assim que quero hoje te chamar É normal na guerra se ferir E pra não morrer Às vezes pensa em fugir Cego pelo medo Não ver que o gigante é bem menor que a mão de Deus Não quero contar na história que você morreu Se por um tempo você só adormeceu Coração Por três dias Jesus Parou de respirar Pra fazer você ressuscitar Tudo bem De carne você é Mas sua estrutura é a fé Coração valente Você não pode parar É normal na guerra se ferir E pra não morrer Às vezes pensa em fugir Cego pelo medo Não ver que o gigante é bem menor que a mão De Deus Não quero contar na história que você morreu Se por um tempo você só adormeceu Coração Por três dias Jesus Parou de respirar Pra fazer você ressuscitar Tudo bem De carne você é Mas sua estrutura é a fé Coração valente Você não pode parar Coração 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 Por três dias Jesus Parou de respirar Parou de respirar Pra fazer você ressuscitar Tudo bem De carne você é Mas sua estrutura é a fé Coração valente Você não pode parar Você não pode parar Você não pode parar Você não pode parar Quero ser como criança Te amar pelo que és Voltar à inocência Voltar à inocência Acreditar em ti Acreditar em ti Mas às vezes sou levado Na vontade de crescer Quando me defendi E deixo de simplesmente crer Não posso viver Longe do teu abraço Senhor Não posso viver Longe do teu amor Senhor Não posso viver Longe do teu abraço Senhor Não posso viver Longe do teu abraço Senhor Te amor Te abraça Abraça-me 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 Amor Abraça-me Abraça-me Amor Abraça-me 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 Vem, vem, vem Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tão, Deus me amou tão E entregou seu filho pra morrer e vender o cara Canta, Gabriel, Canta, Gabriel Canta, Gabriel, Canta, Gabriel Deus, Deus me ama E o Seu amor é tão grande e incondicional Deus, Deus me ama E Ele está sempre de braços abertos pra mim Onde estão os gratos pelo amor de Deus? Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama Deus me ama Deus me ama Me ama tanto Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama tanto Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa, Ele não deixa de me amar, não, não, não Sem o Seu amor, sem o Seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto, me entregou Seu Filho pra morrer em meu lugar Deus, 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 Ele me ama e Seu amor é tão grande e incondicional Deus, Deus me ama o teto e Ele está sempre, todo dia, todo dia, 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 dia Deus, Ele me ama e Seu amor é tão grande e incondicional Deus me ama e Ele está sempre, todo dia, 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 dia Com Tua cura vem me abraçar, com Tua cura vem me amar Ele é poderoso, Ele é poderoso, pra tomar, tirar da cova, da escuridão e curar, libertar Tu és, Tu és Senhor Deus, 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 Ele me ama e Seu amor é tão grande e incondicional Deus, Ele me ama E Ele está sempre De braços até por sempre, sempre, sempre Deus, Ele me ama E Seu amor é tão grande e condicional Deus, Ele me ama E Ele está sempre Sempre, sempre, sempre Todo dia, 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 dia Deus, Ele me ama E Seu amor é tão grande e condicional Deus, Ele me ama Quão grande é esse amor Quão grande é esse amor Que nos toma nos braços mesmo sujos Que nos toma nos braços feridos Quão grande é esse amor Quão grande é esse amor Capaz de perdoar Purificar Santificar Oh, quão grande é esse amor Tão lindo e puro Que vem sobre nós Na nossa angústia e dor E sofrimento tão profundo Quão grande é esse amor Que restaura a nossa casa E predoa E predoa sonhos em nós Profecias e promessas Certezas de que o melhor está chegando Quão grande é esse amor Quão grande Que restaura cada um de nós Quão grande é esse amor Quão grande é esse amor Levante as suas mãos Deus me ama É com vocês E o Espírito Santo Vai! Deus me ama Ele está sempre de braços Abertos pra mim E Ele está sempre De braços Abertos pra mim Eu sei Eu sei Eu sei André Fornecou! André Baradão Senhoras e senhores Amém de Deus Chega o Espírito Santo É tão difícil, Senhor Você precisa decidir Quando chega o momento Da decisão, Senhor Como escolher Quando ouvi O filho perguntar E o cordeiro onde está Seu coração sangrou Quando ouvi O pai lhe responder Deus irá prover Seu coração temeu E lado a lado Em silêncio os dois chorarão Ao verem chegando O lugar da decisão Um pedido assim Que parte o coração Como escolher Entre a fé e a razão Quando dizer não É opção E a fé te pede um sim Quando é preciso enfrentar E a alma quer fugir É difícil ser como a Abraão E um filho entregar Seres a que me deitasse Sobre as pedras do altar Sobre as pedras do altar Quando ouviu Quando ouviu Um pedido assim Um pedido assim E um pedido assim E a fé te pede um sim E a fé te pede um sim É preciso ser como a abro É preciso ser como a Abraão E tudo entregar Seres a que deitar E deitar E sobre as pedras É preciso coragem pra subir É preciso ter fé É preciso ter fé pra citar É preciso ter força E dizer sim E deitar sim Sobre as pedras do altar Sobre as pedras do altar Amém. Eu sou o povo exclusivo seu, eu sou abençoado, se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chamam, todo dia vêm as tentações, me chamam, todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de pai. E andar do seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou o povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem, todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. A Música Obrigado. Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam pro bem, daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam pro bem, daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Ter Deus открыado, pois o meu clamor está subindo. O vento balançou, meu barco em alto mar O medo me cercou e quis me afogar Mas então eu clamei ao filho de Davi Ele me escutou, por isso estou aqui O vento ele acalmou, o medo repreendeu Quando ele ordenou, o mar obedeceu Não temo mais o mar, pois firme está minha fé No meu bar que me está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei, ele me guardará Não temo mais o mar, pois firme está minha fé No meu bar que me está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei, ele me socorrerá Agora com muito carinho, quero chamar pra cantar comigo essa linda canção O meu irmão Moisés Clayton É um prazer também O vento balançou, meu barco em alto mar O medo me cercou e quis me afogar Mas então eu clamei ao filho de Davi E ele me escutou, por isso estou aqui O vento ele acalmou, o medo repreendeu Quando ele ordenou, o mar obedeceu Não temo mais o mar, pois firme está minha fé No meu bar que me está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei Seu nome eu clamarei Ele me guardará Não temo mais o mar, pois firme está minha fé Oh, aleluia A palavra do Senhor diz Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Mas tu não serás Mas tu não serás atingido Se o vento soprar Se o vento soprar contra a tua vida Clame o nome de Jesus Se o vento soprar contra a tua vida E ele te socorrerá Não temo mais o mar, pois firme está minha fé Se o vento soprar contra a tua vida Oh, aleluia, eu sei em quem eu tenho crido Eu sei o Deus que conhece por mim, Senhor Oh, aleluia Se o sol se for e a noite chegar Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar Tu és meu abrigo Se o mar me submergir A tua mão Me traz a tona Pra respirar E me faz andar Sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono Minha paixão Minha canção E o meu louvor Se o seu sol se for e a noite chegar Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar Tu és meu abrigo Vou se o mar Vou se o mar Se o mar me submergir Tu és o meu abrigo E o meu abrigo É por isso que eu abrigo É por isso que eu ergo as minhas mãos a Ti, Senhor Aleluia 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 Seu mar, me submeti da Tua mão Me traz a tola pra respirar E me faz andar, sobriação Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão Minha canção e o meu louvor Minha canção e o meu louvor Tu és, Senhor, a minha canção És o motivo do meu louvor, Senhor Glórias ao Teu santo nome, Deus Glórias ao Teu nome Aplauda o nome do Senhor Aplauda o nome do Senhor Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Se a vitória não consegue se enxergar Espera no Senhor e confia Espera, Ele vem Confia, Ele vem E faz um milagre Se a vitória não consegue se enxergar Se a vitória não consegue se enxergar Parece que não dá Confia, Ele vem Confia, Ele vem E faz um milagre Oh, Deus Eu vim aqui Só pra Te dizer Que minha esperança está em Ti Que eu não tenho nada além Nada além de Ti Mas nada além da promessa Da Sua promessa Eu não tenho nada Nada Eu não tenho nada Gabriela Rocha A passarela é toda sua A passarela é toda sua Coração cansado Coração cansado de clamar Espera no Senhor e confia Espera, Ele vem Ele vem Confia, Ele vem Faz um milagre Teu choro Teu choro não é em vão Seu Deus contigo está E espera no Senhor E confia Espere, Ele vem Confia, Ele vem E faz um milagre E faz um milagre Faz um milagre Faz um milagre E aí Oh, Deus Eu vim aqui Eu vim aqui Só pra Te dizer Que minha esperança está em Ti Que eu não tenho nada além Que eu não tenho nada além Nada além Nada além Nada além dos Teus sonhos Nada além das Suas promessas Deus Nada além dos Teus propósitos Deus Maior Maior é aquele que prometeu Deus Eu vim aqui Eu vim aqui Só pra Te dizer Só pra Te dizer Que minha esperança está somente em Ti Eu não tenho nada além Nada além da promessa 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 Se tudo está difícil A multidão já te cansou O meu Deus nunca falha e nunca falhou Se a luta é muito grande Ela te fez perder a fé O meu Deus entrar na guerra Beleja por você Levante os teus olhos E veja o sombre natural Quem tem promessa de Deus Vence o mal Levante os teus olhos E veja o sombre natural Quem tem promessa de Deus Vence o mal Vence o mal Não morrerei Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não Não desiste não E tenha fé A fé de Abraão Não morrerei Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não Não morre não Não desiste não E tenha fé A fé de Abraão Se tudo está difícil A multidão A multidão já te cansou O meu Deus nunca falha E nunca falhou Se a luta é muito grande Ela te fez perder a fé O meu Deus O meu Deus entra na guerra Beleza por você Levante os teus olhos E veja o sombre natural Quem tem promessa de Deus Vence o mal Levante os teus olhos Levante os teus olhos E veja o sombre natural Quem tem promessa de Deus Vence o mal Vence o mal Eu morrerei Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não Não desiste não E tenha fé A fé de Abraão Não morrerei Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não Não desiste não E tenha fé A fé de Abraão Levante os teus olhos E veja o sombre natural Quem tem promessa de Deus Vence o mal E veja o sombre natural E veja o sombre natural E veja o sombre natural Que sejas meu universo Não quero dar-te só um pouco do meu tempo Não quero dar-te um dia apenas da semana Que sejas meu universo Não quero dar-te as palavras como gotas Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca Que sejas meu universo Que sejas tudo o que sinto e o que penso Que de manhã seja o primeiro pensamento E a luz em minha janela Que sejas meu universo Que enchas cada um dos meus pensamentos Que a tua presença e o teu poder sejam alimento Jesus, este é o meu desejo Que sejas meu universo Não quero dar-te só uma parte dos meus anos Te quero dono do meu tempo e dos meus planos Que sejas meu universo Não quero a minha vontade Quero agradecer E cada sonho que há em mim Quero entregar-te Que sejas meu universo Que sejas meu universo Que sejas tudo o que sinto e o que penso Que de manhã seja o primeiro pensamento E a luz em minha janela Que sejas meu universo Que sejas meu universo Que sejas meu universo Que sejas tudo o que sinto e o que penso Que sejas meu universo Que de manhã seja o primeiro pensamento Que a tua presença Que a tua presença e o teu poder sejam alimento Jesus, este é o meu desejo Que sejas meu universo Que sejas meu universo Que sejas tudo o que sinto e o que penso Que de manhã seja o primeiro pensamento Que a luz em minha janela Que sejas meu universo Que sejas meu universo Que sejas cada um dos meus pensamentos Que a tua presença e o teu poder sejam alimento Jesus, este é o meu desejo Que sejas meu universo Que sejas meu universo Que sejas meu universo Senhor, seja tudo o que tenho e o que sou Está nas tuas mãos Apesar das minhas fraquezas Eu faço um compromisso Eu faço um compromisso com o Senhor De ser fiel E não fazer mais a vontade da minha carne Mas a vontade do Senhor em mim Por isso eu te peço Eu serei Bendito por onde eu passar As suas bênçãos vou receber O teu favor O teu favor vai me alcançar Eu sei Pois eu confio nas promessas Que tu tens pra mim Eu faço um compromisso De ser fiel a ti Até o fim Até o fim Enche-me com teu Espírito Derrama em mim A tua unção Eu vou fazer tua vontade Andar na tua direção Enche-me com teu Espírito Derrama em mim A tua unção Eu vou fazer tua vontade Andar na tua direção Eu quero andar contigo, Senhor Eu sei Eu sei que serei Bendito por onde eu passar As suas bênçãos vou receber O teu favor vai me alcançar Eu sei Pois eu confio nas promessas Que tu tens pra mim Eu faço um compromisso De ser fiel a ti Até o fim Enche-me com teu Espírito Derrama em mim A tua unção Eu vou fazer tua vontade Andar na tua direção Enche-me com teu Espírito Eu quero te agradar, Senhor A tua unção Eu vou fazer tua vontade Andar na tua direção Enche-me com teu Espírito Derrama em mim A tua unção Eu vou fazer tua vontade Andar na tua direção Enche-me com teu Espírito Derrama em mim A tua unção Eu vou fazer tua vontade Andar na tua direção Eu vou fazer tua vontade 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 Eu vou fazer tua vontade